Orando cada dia, por Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo, através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os milíndres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam à existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. Eis, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Assim seja. Amém.